É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri Olá pessoal, salve salve! Beijinho a todos vocês que estão nos acompanhando Hoje nós vamos mostrar mais um pouquinho de Torres Vedras Vamos mostrar o Parque da Várzia Onde você pode se exercitar, onde você pode passar uma tarde tranquila com a sua família Com as suas crianças, se você tem filhos Então, vem com a gente! Olha pessoal, estamos aqui na avenida Lá ao fundo está o castelo, a igreja do castelo E aqui ó, continua a avenida Olha que gostoso pessoal Torres Vedras é maravilhoso Esse lugar é fantástico Vamos lá Ver a Dona Pri Já está aqui na Várzia, Pri? Vamos conhecer a Várzia É, eu estava filmando a avenida para eles verem a avenida Então vamos lá Você falou Ariel que é a Várzia É o Parque da Várzia Então o pessoal tem até ginástica aqui Nesse gramado maravilhoso Pessoa vem para jogar futebol Pessoa vem para praticar artes marciais É É bem gostoso Ali a estátua Homenagem a Joaquim Agostinho Realmente Um ciclista muito conhecido Ele foi campeão E como ele era torriense Tem a estátua Em homenagem a ele Olha que gostoso Que gramado gostoso pessoal É Aqui é o Parque da Várzia Comitas E esse gramado maravilhoso Que temos aqui agora Aqui ó É um restaurante Muito bom por sinal Olha o corpo de bombeiros E lá o fundo do castelo E aqui a polícia E aqui esse primeiro prédio É a polícia Daí ali é aquela torre Os corpos de bombeiros Pessoal reparem No parque anterior No Chopal Era tudo com concreto Agora esse Parque da Várzia É terra Então é tudo mais natural Aqui é o mapa Do que tem aqui na Várzia No Parque da Várzia Só pratica muito esporte Aqui nesse parque Com bebedouro Aqui é o espaço Dos miúdos Das crianças São brinquedos Infantis A gotinha Que nós vimos ali no Chopal De bebedouro Tá aqui a gotinha novamente É o mesmo sistema Carrega ali embaixo Com os pés E sai a água Aqui ó Mesmo sistema Tem essa grade E é fechado durante a noite Pra Pronto Por causa do horário Né pessoal Então Chega um determinado horário É fechado Essa parte Esse recinto aqui Das crianças Essa volta aqui É toda fechada Com grade Bastante brinquedo Panorâmico Uma tirolesazinha Aqui ó Não sei se tá dando pra vocês verem Os cabos Aqui ó Ela para Daqui a pouco Ela começa de novo É bem engraçada Olha lá Aqui é a pista de skate Onde tá Onde tem esses grafites Todos É uma pista de skate Tem várias pistas E aqui O outro aparelho Vamos ver Como é que funciona Este aparelho Ah É pra fazer Braço Peito Aqui ó Aqui explicando Como utilizar O aparelho Dorsal Ó Explica como utilizar E diz que é classificação Acima de 14 anos E aqui está o aparelho E aqui O outro aparelho De manhã Costuma ter as pessoas Fazendo exercício aqui De manhã E Às vezes À tarde também tem um ou outro Mas esse horário aqui já Não está vendo ninguém aqui Você fazer ginástica Ao ar livre Pois é Aqui Dá pra fazer Aqui em Torres Vedras Você consegue Fazer uma corrida Uma caminhada Nessas pistas E ainda Olha Fazer ginástica Porque tem os maquinários Aqui explica Como você faz Tá explicando Como você pode fazer A ginástica Tem mais aparelhos Pra cá Ariel está ali Num outro aparelho Filmando Também Aqui 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 é uma quadra Aqui em cima Vamos lá ver a quadra Ó Mais aparelhos Pra fazer ginástica Ao ar livre Ariel está fazendo ali A ginástica Pera lá Vamos lá primeiro Agora a gente mostra O campo de futebol De terra Então já cansou? Ariel fazendo ginástica É que você levanta O seu próprio peso E eu estou sobrepeso Estou no sobrepeso Então custa levantar Vamos ver aqui É o mesmo Vamos ver esse aqui Como funciona Olha pessoal Se eu continuar fazendo vídeo Vou ficar saradão Epa Vai ficar com a barriguinha Tanquinha É Cansou? Já cansei Salve o planeta Olha ali ó É a pista Skate Aqui O pessoal joga futebol Também dá pra jogar basquete Aqui na quadra E aqui ao fundo É um estacionamento Que se a pessoa Vem com auto caravana Né? Com a motor roaming Dá pra parar aqui Sem problema Algum Algum É bem próximo Aqui ó Aos supermercados Ali ao MEC Fica ao pé de tudo Fica ao pé aqui Da Várzea Fica pertinho aqui Da Várzea Chegando uma Pessoal estaciona aqui Tranquilo Também isso é muito comum Na Europa As cidades terem um espaço Para as auto caravanas As motorhomes Colocarem E aqui é tudo sossegadinho Fica tranquilo aqui ó Só fica tranquilo Aqui ao fundo Essa parte cor de rosa Aqui é um lar De idosos Um asilo Como se diz Aí no Brasil Mais uma visão Do parque da Várzea Pessoal Aqui estamos No parque da Várzea A gente vê assim Muitos patinhos Pessoal Olha quantos Olha aqui ó Eles ficam soltos Ninguém faz mal a eles Eles também não fazem mal a ninguém Olha que belezinha A natureza Pessoal Quantos Bem legal né Eu gosto muito De vir cá Por causa dos patinhos Tá ali com Problemas técnicos Eita Agora foi Tá vendo? Tá aí o aviãozinho E o senhorzinho aqui ó Se divertindo Vê lá Os idosos também se divertem Aqui pessoal No parque da Várzea Aqui não é só pra criança Tá vendo? No parque da Várzea As crianças lá no fundo Brincando com tirolesa Com balanço Tudo E o senhorzinho aqui Brincando com o avião dele É isso aí É isso aí pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Então não se esqueça Subscrever o canal Dar aquele like maneiro Likezinho Esperto Compartilhar nas redes sociais E fazer o que com o sininho Priscila? O sininho Não se esqueçam do sininho Todos os dias Estamos postando novos vídeos Novos lugares E você vai conhecendo Onde a gente passa Vocês também vão conhecendo Então Deus abençoe vocês Beijinho Tchau, tchau